Salve, salve! Alô, internauta, amigo! Estamos chegando para mais uma edição do episódio podcast Mercado e Feiras. E é com muita alegria que estamos aqui recebendo você e você nos recebendo do outro lado com todo carinho. Eu sou o Léo Fernandes e aqui ao meu lado a simpática e sorridente... Ana Cláudia Saccomane, jornalista e radialista. E hoje o negócio é... Hoje está bem recheado o nosso programa, hein, Léo? O programa está bom demais, hein? Convidado. Você foi mexer com o BRAF, minha filha. Foi mexer com o BRAF. Então fala para nós aí quem é que está no programa hoje. Olha, hoje nós estamos recebendo o Paulo Otávio Pereira de Almeida, que é diretor... Não é famoso o PO? Famoso o PO. É ele que está aqui? É ele que está aqui. Oh, maravilha. Ele é todo executivo do BRAF, Léo. Maravilha, maravilha. Então eu quero receber o senhor com muita alegria no nosso programa. Dizer que é uma satisfação imensa. E sabedores que somos da sua agenda lotada, muitos compromissos, o senhor reservou um espaço aqui para o podcast Mercado de Fila. Seja bem-vindo e fala um pouquinho da sua trajetória até chegar onde o senhor chegou hoje ao BRAF. Bom, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu sou um apaixonado pelo setor de eventos, então quando eu vejo essas oportunidades, eu coloco na prioridade da minha agenda, tá? Tem que ser porque eu acho que a gente quando chega numa certa idade, né, os cabelos brancos identificam, eu acho que muito do nosso tempo a gente tem que passar para fazer reflexões e passar para as pessoas que estão entrando no setor, porque é um setor que não tem assim uma universidade, não é uma ciência exata. É experiência. Você não pode fazer um cálculo e aí sai lá um cara que cuida de eventos, não é assim que funciona. Então tem muito disso, é um setor que tem muito de conexões humanas, conexões emocionais, então é um prazer estar aqui. Bom, mas você perguntou para eu falar da minha trajetória, né? Então assim, a minha história, eu comecei, me direcionei para a área de administração de empresas, todo mundo fala que quem trabalha ou vai estudar administração de empresas é que não sabe o que quer fazer, né? Então tem um pouco disso, porque é pouco genérico demais, mas é bom. Sim. O marketing, daí eu me aproximei e aí quando eu saí da universidade, eu queria trabalhar em uma dessas grandes empresas que são escolas de marketing, ou pelo menos eram na minha época, hoje continuam, né? A Unilever, a Procter & Gamble, a Nestlé e tal. Então eu tive a sorte de poder trabalhar, entrar como trainee na área de marketing na Unilever e eu comecei minha carreira então trabalhando com produtos pessoais. Então desodorantes, cremes dentais, shampoos, essa coisa. Trabalhei durante 10 anos e lá, vamos dizer, obviamente que é uma super escola. onde você conhece todas as possibilidades que o marketing oferece, mas numa das minhas funções lá eu tive bastante contato com a área de eventos corporativos, né? Então eu organizava os eventos corporativos, as convenções, as reuniões de vendas, os patrocínios, isso aí. E eu me lembro que eu me identifiquei com isso. Então já na minha primeira experiência profissional eu já tive o contato muito forte, mas tinha uma verba, né? Você pode imaginar que quando você tá numa estrutura dessas, multinacional, uma empresa muito bem organizada e tal, então é uma escola mesmo. Então lá você aprende todos os fundamentos da melhor forma. Aí eu fui caminhando, depois eu fui trabalhar com televisão por assinatura, né? DirecTV aqui no Brasil, então... E ali tinha, vamos dizer, captação. Como a gente tá fazendo aqui, né? Você precisava captar conteúdos. Eram conteúdos esportivos, eram conteúdos musicais. E essa captação é um evento, né? Com certeza. Estamos aqui num evento. Tem toda uma preparação pra gente. Exato, então eu continuei minha carreira de evento, mas por um lado um pouco mais, vamos dizer, conceitual. E depois eu ainda fui trabalhar com entretenimento ao vivo, ou seja, produção de shows, sempre na parte comercial, né? Circo de Solé aqui no Brasil, os espetáculos da Broadway, captação de Lei Rouanet, né? Ou seja, bem diferente da onde eu comecei como mensagem de marca, né? Pra daí virar plataforma, né? Mesmo que mudei o lado de balcão, né? Em vez de pedir pra organizar eventos, eu fui organizar eventos, certo? Então eu conheci o outro lado do balcão e essa é uma dica boa, né? Se você puder fazer essa mudança lá do balcão, pra mim funcionou. É uma coisa que acho que pra quem estiver nesse setor, né? Entender os dois lados é bom. E depois, depois que eu trabalhei nessa área de entretenimento, aí eu fui chamado pra trabalhar na área de, vamos dizer, eventos com foco na geração de negócios. Então, tanto feiras quanto congressos. E também fiquei quase 10 anos trabalhando com isso e eu tive a sorte de ter, tinha uma equipe muito grande, muito competente, mas eu tive a sorte nesses 10 anos de organizar mais de 200 feiras de negócio em mais de 20 setores da economia. Então, eu posso dizer assim que os três principais ou os três maiores expoentes que realizam eventos, que é o mundo corporativo, o mundo do entretenimento e o mundo do foco com negócio que são as feiras, esses três eu tive realmente uma profundidade de experiência e uma diversidade de marcas e mercados que eu atuei. Acho que se tiver uma falha no meu currículo foi eu não ter trabalhado com eventos esportivos, acho que daí completava o rol, assim, o menu de atividades relacionadas a eventos. Quem sabe, pode ser um dia que nunca sabemos o futuro, né? Com certeza. Não é que eu não fiz, eu ainda não fiz. Não teria oportunidade. Ainda, pode ser. Então, assim, eu acho isso. Então, e hoje eu consigo ter, assim, hoje eu atuo como consultor, né? Então, através da minha consultoria, eu converso e dou conselho, se é que querem algum, para empresas que organizam eventos. Então, eu me especializei num nicho muito, muito específico, né? Porque todo mundo fala, mas você produz os eventos? Eu falo, não, eu não entro na produção. A produção, quem produz os eventos são os meus clientes. Eu, como consultor, então eu participo de conselho de administração de um cliente fazendo. No outro, eu participo de reuniões mais operacionais. Mas, assim, eu, pessoalmente, não entro na operação. Eu tento fazer o exercício do posicionamento do evento, de qual é a proposta de valor do evento, o que ele se propõe a fazer, qual é a visão de longo prazo do evento. Porque eu falo muito disso. Eu falo que os eventos são organismos vivos. Então, o evento de sucesso do ano passado não garante a você que o evento desse ano seja um sucesso. Então, esse processo de você analisar o que foi e pensar no que vai ser, é onde eu me especializei com a minha empresa de consultoria e é isso aí, né? Passamos maus bocados na pandemia, ficamos em casa um período, né? Para a gente, acabei até nesse período estudando, eu fiz nesse período da pandemia, eu fiz um mestrado na Fundação Dom Cabral. Então, eu aproveitei realmente que a gente sabia ali que ia dar uns dois, dois, três anos ali sem muita atividade, né? Na realidade, foram 18 meses sem nenhuma nota fiscal. Isso dá para lembrar. Mas olha, você tocou num assunto bastante interessante, a pandemia. O Paulo foi premiado pelo Prêmio Caio devido à Expo Retomada. Pois é, o Prêmio... E isso que a gente vai daqui a pouquinho abordar sobre a Expo Retomada, que foi o ponto inicial aí pós-pandemia para alavancar ainda mais o setor de negócios. Perfeito, muito bom. Eu tenho... Você é um parceiro do Paulo Ventura. Sim, o Paulo Ventura. Foi ele, inclusive. Foi ele que foi o responsável pela sua... Vamos dizer assim, por eu estar atuando como diretor executivo da UBRAF e foi a pedido dele. Ah, então, é isso que eu vi. E muito corajoso, porque depois da pandemia, quantos problemas aconteceram no setor, e é um setor que movimenta a nossa economia, e o senhor bem citou agora, né? Empresas aí, dois anos sem emitir uma nota. Sim, sim, sim. E estão vivas. Sim, sim, sim. E algumas, infelizmente, não aguentaram. Então, vamos lá. Hoje, com essa distância, dois anos depois do término, a gente pode dizer, óbvio que foi terrível, não só para o setor, mas para a humanidade. Foi uma coisa horrorosa. Tomara que nunca aconteça de novo. Mas, assim, existiram aprendizados. Claro que sim. Então, eu acho que esse período que as pessoas ficaram sem fazer, acho que daí, a gente, como seres humanos, a gente pode fazer o que a gente faz de melhor e que nos diferencia de todos os outros animais na face da Terra, que é pensar pelo futuro. É verdade. Então, acho que essas reflexões foram muito válidas. Sim. Então, eu acho que existiu uma valorização do associativismo muito forte. Então, a Obraf que entrou na pandemia não é a Obraf de hoje. Hoje, a Obraf é muito mais fortalecida. Muito mais forte. Os vínculos entre associação e os associados ficaram muito mais fortes. Antigamente, era uma coisa que era praticamente uma obrigação. E aí, a gente se questionava de porquê essa obrigação de estar afiliado a uma associação setorial. Hoje, não. A gente percebe que hoje ali virou uma câmera de ressonância, um local para discussão, um encontro. Então, eu acho que esse aprendizado das dores que a gente teve, que o setor teve durante a pandemia de ficar dois anos sem faturar, as pessoas resolveram buscar aprendizados. Então, o associativismo foi um. O segundo foi o uso maior da tecnologia para o setor. Era um setor que, mesmo a tecnologia estando disponível, desculpa o termo que eu vou usar, mas era um setor preguiçoso, entendeu? Acreditava que só o presencial seria o sucesso, porque o presencial existe na humanidade há quantos? 3 mil, 4 mil, 5 mil anos. A gente pode resgatar eventos presenciais no Egito Antigo. Então, dá para dizer que faz um tempinho que o ser humano se reúne para participar de eventos presenciais. Mas a tecnologia é uma coisa relativamente nova. E eu acho que a pandemia, primeiramente, obrigou o setor a usar tecnologia. Quem nunca participou de uma live durante a pandemia, levante a primeira mão. Com certeza. Impossível. Então, assim, mas não é só isso. Não é só live. Não é só fazer a sub... E aí, o terceiro, e o terceiro aprendizado, que eu acho que é o mais importante, foi o seguinte. É que toda tecnologia, ela não substitui o valor do presencial. Não tem ali. Então, ela é uma alavanca. A tecnologia é uma alavanca. É uma ferramenta a mais. Que o setor era preguiçoso, aprendeu, está usando. Mas o mais importante é isso. Que os eventos presenciais são extremamente valorizados. A gente vê, chamou-se efeito champanhe, né? Pós-pandemia, a quantidade de eventos, os eventos lotados, a quantidade de gente viajando, os eventos nos hotéis. Tudo isso. O turismo de negócios. Vários setores se aproveitaram disso. Então, teve uma bolha pós-pandemia? Teve. Teve uma bolha. Mas o que está se mostrando é que a tendência de crescimento de mais gente participar de eventos presenciais está continuando. Então, se a pandemia veio para tentar destruir o setor, não deu certo. Não conseguiu. Não conseguiu. Deixou o setor mais forte ainda. Mais unido, com mais tecnologia que não usava e mostrando que o presencial é extremamente valorizado. E feiras novas surgindo, né? Novas surgindo, Paulo. Novas feiras. Muitas. Independente do setor, eu que acompanho, por ligação, né? Tem que estar lá. O que eu vejo é o seguinte. A gente conversa muito no setor sobre a proposta de valor. A proposta de valor é mais do que só a marca. A marca a gente conhece. O nome da feira, a data e o local. Isso está posto. Mas a proposta de valor é o que esse evento se propõe a fazer. Então, quando você entende a proposta de valor, eu falo assim, hoje é praticamente impossível você encontrar um setor da economia, seja ele qual for, que não tem um evento presencial. Ou um congresso, ou uma feira, ou um confex, vai ter. Ou aqui no Brasil, ou fora, vai ter. Vai ter. Se não tem, é porque ainda não foi lançado. Porque terá. E aí você começa a ver a diversidade de assuntos que precisam se conectar. Eu falo assim. Os setores precisam se conectar. Então, às vezes é o encontro anual, às vezes é o encontro semestral, às vezes é o encontro bianual, às vezes é o encontro trianual. Não importa, mas as pessoas precisam se encontrar para se conhecerem, para trocarem ideias, para terem insights, para trabalharem juntas, para conhecerem, para conhecer a inovação, quais são as empresas. E eu falo, por que que então isso é importante? Eu falo que a gente vive na economia da atenção, né? Então, você conseguir a atenção das pessoas é o mais difícil. Com certeza. Hoje, você está no rádio, você está no carro, você está no celular, você está no Wi-Fi, você está participando do WhatsApp, você está no Zoom, você está tudo ao mesmo tempo. Então, o teu nível de atenção está muito disperso. Então, quando você vai a um evento, você pega a sua agenda e reserva aquele dia. Esse dia, das oito da manhã às cinco da tarde, eu vou ao local X para conversar com as pessoas sobre o assunto Y. Tudo bem, você vai levar o celular no bolso, pode ser que tenha algumas interrupções, mas você vai estar imerso naquele setor por oito horas, pelo menos. Eu vou viajar agora, na semana que vem, e vamos para um evento. O Paulo vai junto, eu vou junto com o Paulo. Nós vamos ficar três dias imersos no local falando disso, com pessoas do mundo todo sobre esse assunto. Então, você imagina o tipo de reflexão que você está lá. Você está no cafezinho e encontra com um. Você senta na mesa, assiste uma palestra, anota alguma coisa. Daí acaba, o cara te toca e fala, você leu esse livro? Você fala, não conheço, me diga aí. E o networking, né? Então, assim, seja para desenvolvimento pessoal, seja para desenvolvimento profissional, ou seja para uma contribuição coletiva, porque nós estamos aqui no coletivo. Sem dúvida. Eu estou conversando com você, então nós estamos... Aliás, na sua ótica é um evento, né? Então, aqui nós temos um evento. É um evento. Pois é, então assim, você concorda, tem a ótica individual, a ótica empresarial e a ótica coletiva. Sim. Então, essas três horas, você é imerso nisso por oito horas, vinte e quatro horas, setenta e duas horas, sei lá quanto tempo dura o seu evento. E isso é... O ser humano precisa disso. Eu falo, qual que é o pior castigo para o ser humano? Qual que é o pior castigo? A pior das prisões, quando você, coitado, está lá preso, na pior das prisões, eles te mandam para a solitária. Sim. Então, o pior dos castigos para o ser humano é ficar sozinho, não é? É para ficar sozinho. Nós, quando queremos punir alguém, é ficar sozinho. Então, assim, pensa do outro lado. Se o castigo é ficar sozinho, a união de pessoas é o que a gente busca, né? Não é? E aí é vendo. A interação... O senhor ouviu uma fala assim, ó. P.O., precisamos fazer alguma coisa para o setor. O senhor ouviu isso? Ouvir. E eu te parabenizo, porque quando o senhor ouviu isso, você tinha mais... Eu fico até emocionado quando eu ouvi essa palavra. É verdade, você ouviu isso. Ouvir. E eu imagino qual foi a sua... Porque não era só... A pandemia segurou algumas coisas mais... Aquelas que precisam de alvará. Mas aquelas empresas trabalharam. O teu setor não poderia trabalhar. Não poderia. E como é que o senhor teve essa ideia? Eu vou fazer, mas dependendo da autorização, do governo. Então... Como é que o senhor fez? Qual foi o quebra-cabeça? Como é que o senhor saiu disso? Eu acho o seguinte. A gente... A minha carreira, eu percebo que eu tive esse desenvolvimento que eu contei para vocês. Sim. E muito disso foi refletindo sobre perguntas que me fizeram. Sempre dessas escolhas que eu fiz de trabalhar na empresa A, B ou C. Alguém eventualmente me fez uma pergunta. Sim. E aí quando eu ficava pensando na resposta... Hum... Por que não, né? Talvez... E trabalhar nesse setor... Então, isso aí foi essa pergunta que você fez. Eu estava na minha casa, né? Sim. Quieto, sentado lá, como todo mundo. Sem fazer nada. Não, eu devia estar lendo o jornal. Entre as... Eu devia estar lendo o jornal, provavelmente. Abrindo geladeira. Pronto. Alguma coisa assim. Aí toca o telefone. Aí toca o telefone. Um amigo, né? Infelizmente não está mais entre nós. Infelizmente. Está num lugar talvez melhor que o nosso. Tenho fé. Mas que Deus o tenha. Então, o Fernando Lumerts, um amigo meu, um outro consultor... Referência também para o setor. Muita dúvida. Muita dúvida. Referência para o setor. Sim, sim. Atuante, muito tempo. Sim, sim. E aí como eu estava começando a minha carreira de consultor, um dia eu falei para ele, ó, estamos juntos, né? Vamos... Sim, sim. Quando você tiver uma ideia, me liga. Sim. E ele me ligou com essa pergunta. Eu sei. Ele me ligou e falou, o que você acha de a gente fazer alguma coisa pelo setor? Olha que maravilha. E aí quando eu estava lá em casa e escutei essa pergunta, eu falei... É agora. É nesse barco que eu vou entrar. Maravilha. Então a gente conseguiu fazer a proposta de valor Expo Retomada. A proposta de valor... Nós participamos. Foi um sucesso. A proposta de valor da Expo Retomada era mostrar a relevância dos eventos presenciais no pós-pandemia. Que maravilha. E aí a gente chegou e falou, se a gente não fizer nós, que somos do setor, esperar que as associações que representam o setor vão fazer, as associações vão ficar com um pouco de rabo preso. Porque hoje o discurso, durante a pandemia, é que os eventos e as aglomerações são proibidos. A gente era visto como o bandido, entendeu? O bandido. As fábricas funcionavam, o metrô estava cheio, os shoppings funcionavam, mas os eventos não podiam acontecer. Os eventos eram uma coisa... Aí complicou montadoras, funcionários. Exato. Parou a cadeia toda. Então eu e o Fernando Lúmer pegamos lá e falamos, vamos fazer um evento sem fins lucrativos para mostrar que a gente não está aqui porque a gente tem interesses pessoais. A gente está aqui realmente para responder a pergunta que ele me fez. Nós vamos querer ajudar o setor. Então criamos a marca, convocamos as associações, batemos na porta de todos os níveis governamentais para explicar e um belo dia, demorou, não foi fácil. Um belo dia, a gente foi o primeiro evento a ter o Alvará Oficial depois de 18 meses na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, foi no estado. Foi em agosto. Foi em agosto, a gente conseguiu depois de 18 meses realmente conseguir o Alvará Oficial para fazer um evento onde a gente cumpriu 21 protocolos para se fazer o evento. Então era assim, eu começo a olhar para trás e falo, nossa, mas que mundo era aquele, né? Um desafio, né? Um desafio. Mas as pessoas tinham medo, imagina se as pessoas tinham medo, imagina as organizações. Se a gente conseguiu em agosto de 2021 fazer a Expo Retomada, as organizações ainda demoraram mais um ano para estar corajosas para realmente tomar as decisões para fazer. Então o primeiro ano, o primeiro momento que a gente pode dizer que foi de plenitude novamente no setor foi no segundo semestre de 22. ou seja, mesmo que já tivesse acabado a pandemia e a gente já tivesse nós seguros a viajar ou participar de eventos, mas a tomada de decisões corporativas e de longo prazo para essas empresas voltarem, tornou esse mercado ficar realmente quase dois anos sem ter nenhuma atividade. óbvio que teve esses aprendizados que eu falei, mas muita gente, né? Num bom português, não aguentou, né? Porque ficar sem faturar, eu fico pensando, as empresas que estão capitalizadas, mas e o pessoal que realmente está no, vamos chamar assim, no chão de fábrica? As pessoas que trabalhavam com limpeza nos eventos, os garçons, as seguranças, as equipes de carregadores, o que essas pessoas fizeram durante a pandemia? Então a gente ficava desesperado, eu e o Lúmer, obviamente que a gente chegou numa idade, num estágio de carreira, que tudo bem, eu fiquei em casa, mas fiquei em casa, fiquei 18 meses sem faturar, mas fiquei 18 meses de faturar, mas a comida, graças a Deus, eu consegui comprar. Mas eu ficava pensando nessas pessoas que dependem na participação de eventos, técnicos de som, técnicos de luz, essas pessoas, elas... Até do audiovisual, até o audiovisual. Isso abre um campo de trabalho para muita gente. Então, e esse é um problema de hoje, porque essas pessoas que saíram, algumas que saíram, que estavam desesperadas e ninguém podia impedi-los de sair, eles foram para outros setores. E hoje existe uma falta de mão de obra. Então, montadores de estande, uma série de profissionais que saíram do setor para buscar o seu sustento, óbvio. Não sei se daí eles voltaram. Então, assim, esse é um setor hoje que está demandando mão de obra. O BRAF hoje conta com quantos colaboradores? Então, é uma equipe pequena. A gente não tem nem 10 colaboradores, porque o que faz ao BRAF não é a equipe. O que faz ao BRAF são os seus associados. Os seus associados, que são quase 100 empresas no Brasil todo, de 18 estados, essas empresas é que são ao BRAF, entendeu? Então, a dinâmica de você gerenciar isso administrativamente é uma parte dessa cadeia. O mais importante, realmente, é você entender a amplitude que essas empresas atuam. É praticamente impossível, numa cidade como São Paulo, você não ter um evento de algum associado ao BRAF num dia da semana. Final de semana, não, porque é uma dinâmica mais de entretenimento, de esportes e lazer social. Mas durante a semana, que são eventos com foco ao negócio, eu diria para você que talvez na semana do Natal, talvez no Carnaval e na primeira semana de janeiro. Nessas não vai ter, porque também está todo mundo de férias. Mas o resto, certeza que vai ter algum evento. Vendo a relevância dessa associação BRAF, eu pergunto para o senhor, é uma pergunta imaginária, se nós não tivéssemos uma UBRAF hoje, os promotores que cuidam, como é que eles fariam, como é que ia ser conquistado isso? Porque vocês fizeram um trabalho muito forte junto ao governo, prefeitura, como é que seria isso? Eu quero mostrar aí a importância de ser cadastrado na UBRAF para ter um acompanhamento. Então, eu acho o seguinte, eu acho que aqui no Brasil, esse foi um aprendizado, pelo menos para o setor, é o que eu chamo do associativismo. A força de você buscar um grupo coletivo, onde você possa conversar com o seu concorrente, inclusive. Você vai conversar com o seu concorrente. Isso é verdade. Sobre problemas em comum. Se a gente for pensar no mundo anglo-saxão, o mundo europeu, esse lado do associativismo é muito forte. Eu acho que aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem talvez uma história mais recente de uma coisa meio assim relacionada a um sindicato ou ao sindicalismo, aonde fica uma coisa, sabe, um pouco mais política, um pouco mais obrigação. Às vezes era desconto na sua folha de pagamento. Então, o sindicato, às vezes, acaba criando algum tipo de imagem que eu não sei se é a imagem que o associativismo tem que prestar. Eu não estou julgando o sindicalismo. O sindicalismo tem o seu valor e a sua força. Mas o associativismo é algo que as pessoas optam porque elas sabem que ali elas vão poder conversar e entender problemas que elas estão passando. É diferente do sindicalismo que acho que busca reivindicações, busca benefícios, busca o coletivo. Ali, no associativismo, eventualmente, você está ali para entender se aquela nova regulamentação regulamentação do governo vai impactar a sua empresa, como você vai poder fazer e o seu concorrente, o que vocês estão fazendo. Então, eu falo, é um lugar seguro para você trocar informações. Um lugar que eu falo entre aspas, que não precisa ser um lugar. É um momento seguro para você trocar. Então, esse foi um grande aprendizado. Antes da pandemia, na própria UBRAF, era uma média de 30 associados, onde tinham os promotores de feiras, basicamente. Hoje, teve uma alteração do estatuto durante a pandemia e hoje, além dos promotores de feiras, são bem-vindos todos os recintos ou as venues, como a gente chama, que são os locais onde acontecem esses grandes eventos e alguns fornecedores especializados. Então, a gente deixou de ser o representante só dos promotores de feiras para ser o representante da cadeia de valor das empresas que fazem eventos com foco em negócio. Então, teve uma mudança estratégica na UBRAF que fez com que a gente chegasse hoje aos 100 associados. E eu estou contando, porque isso é um processo de expansão. Eu ainda estou conversando com muitos novos potenciais associados. Semana passada, eu estive em Brasília. Eu estive no estado de Goiás. Estou planejando ir para Curitiba. Porque esse setor está no Brasil todo. Esse setor de eventos com foco em negócio existe em diversas cidades. As cidades finalmente estão acordando para entender que a organização de eventos é uma alavanca de desenvolvimento econômico. Ou seja, só a realização do evento na cidade. Você tem o aluguel do local, as pessoas ocupando o hotel. Tem uma série de coisas que vão para... Mas existe uma competição hoje mundial para atração de eventos. Não é uma briga boa. É uma briga dura. Dura mesmo. Entre cidades do mundo todo. Você que é o promotor de um evento, você tem que escolher o local, a data, o momento, a cara, a proposta de valor. Então, as opções são enormes. Então, a concorrência é muito grande. E se você, como cidade, como estado, não estiver preparado para trabalhar com isso, a primeira coisa eu já sei. Você não vai organizar o evento porque vai ter gente mais preparada que você para receber aquele evento. Eu peço licença para você. Só para... Quantos eventos nós temos no ano em São Paulo? O número de eventos, que você pode imaginar que se você pegar a definição acadêmica do que é um evento, que é uma ou mais pessoas com objetivo em comum, torna impossível você mensurar isso. Certo? Mas vamos lá. Eu cuido de uma associação que fala da cadeia de valor dos eventos com foco em negócio. Esses eu posso falar. Então, na cidade de São Paulo, em um ano, e pegando eventos com no mínimo mil pessoas. Mil. No mínimo mil. Porque eu chamo isso de grande porte. Mil pessoas. Bom número. Vai de mil a cem mil. Mas é acima de mil. No mínimo. No mínimo mil. Na cidade de São Paulo, acontecem mil e duzentos eventos desses por ano. Por ano. Por ano. E o prefeito Ricardo Lunes, ele considera, ele considera, eu não sei, 27 desses eventos como datas importantes. Por que só esse número? Então, essa pergunta deveria fazer a ele. Eu acho que deveria ser muito mais, tá? Sim, eu acredito. O calendário oficial da cidade de São Paulo, pra minha, como é que eu posso dizer, perplexidade, até o ano retrasado, não existia nenhuma feira de negócios. São Paulo, que é uma cidade referência mundial no setor de feiras, onde foi construído o IMB com quase cem mil metros, no ano de 1970. Visionários fizeram o IMB em 1970. Poucas cidades no mundo tinham uma estrutura daquele tamanho pra fazer feiras. Então, a cidade de São Paulo se posicionou mundialmente na década de 60. E até o ano de 2022, no calendário estratégico da cidade de São Paulo, não constava nenhuma feira de negócios. Isso, pra mim, é um nível de perplexidade. Mas, graças a Deus, as pessoas que estão hoje na prefeitura, que estão até recentemente e atualmente reeleitas, eu tenho que dar todo o crédito a eles, independente de partidos. Eu tô aqui analisando simplesmente o ponto de vista administrativo do setor que eu autuo, e poucas vezes se viu um poder público tão próximo e tão sensível a esses assuntos. O primeiro, o IMB foi privatizado, e está uma maravilha. Quem não conhece, não viu o IMB, ou conhece o que era o passado, e as goteiras e as ratazanas que tinham lá... Nossa, você é um sépico, meu Paulo. As ratazanas sumiram e as goteiras também, acho que desapareceram. Foram juntos. Então tá lá, tá bonitão. O lugar tá lindo. A prefeitura, que tinha a SP Tours, que era uma unidade da prefeitura, que geria o pavilhão do IMB, era uma autarquia altamente deficitária, se é que vocês podem me entender. E hoje, ela é superavitária. E isso graças à visão de pessoas como o ex-prefeito João Dória, o ex-prefeito Bruno Covas, que Deus o tenha, e o prefeito atual, Ricardo Nunes, e o secretário da SP Tours, Gustavo Pires. Essas pessoas são as responsáveis por terem ampliado a infraestrutura daqui de São Paulo, e terem feito a privatização do IMB, e recolocarem São Paulo como o principal local de eventos com foco no negócio, no hemisfério sul. Que é complexo agora, né? Isso. E hoje, a gente inclui 27 feiras. Por que 27? É mais ou menos duas por mês. A gente teve que escolher. Porque acontecem mais de 500 feiras em São Paulo. Então também entendo o lado do poder público, né? Porque quando me perguntaram quais feiras colocar, eu falei, todas. Mas não dá, né? Eu entendo. Então tem eventos. Tem o Carnaval, tem a Fórmula 1, que aconteceu recentemente, espetacular, aqui na cidade de São Paulo. Só o Sambódromo ali, todo repaginado, a infraestrutura... Então, vai ter a Fórmula E agora em dezembro. Então tem alguns eventos que eu entendo fazem... Teve a atração de um primeiro jogo da NFL aqui no Brasil. Se você não gosta da NFL, não é um problema. É um jogo, às vezes, meio complexo, difícil de entender. Aqui no Brasil, a gente prefere jogar futebol com o pé e não com a mão. Eu entendo isso. Mas compreendam que a briga, por atrair um jogo da NFL para fora dos Estados Unidos, eu falo, essa briga é de cachorro muito grande. E quando São Paulo estava competindo com o Madrid, e o estádio do Real Madrid, pesquisem nas mídias sociais o que é o estádio do Real Madrid, para você entender a fortaleza que esses caras têm, e nós, e o Gustavo Pires e o Ricardo Nunes, conseguiram atrair o primeiro jogo da NFL para a América Latina. Então, assim, esse pessoal está comprometido. O calendário hoje, finalmente, consta com pelo menos 27 feiras. Essas feiras, eu acho que qualquer pessoa que for ver os nomes dessas feiras que estão lá, são feiras que, ok, você pode não conhecer, porque você não está naquele setor. Mas se você estiver no setor de transporte de carga rodoviária, você vai conhecer a marca Fenatran. Se você tiver um hospital, ou tiver uma clínica médica, você vai conhecer a força da Hospitalar. E assim vai. Então, essas marcas fortes que estão colocadas no calendário, hoje, eu acho que demonstra que essa visão do poder público, pela importância do setor de feiras, não é só discurso de palanque. É uma coisa que realmente está fazendo. Ah, outra pessoa que eu preciso aqui também divulgar, que foi fundamental, o vereador Rodrigo Goulart. Sim. O vereador Rodrigo Goulart também. O nosso abraço. Outra pessoa. Renata Abreu. Renata Abreu. Relatora do Pérsia, em Brasília. Uma mulher de fibra, corajosa, baixinha, mas poderosa. Posso falar que é baixinha, porque eu tenho em 90, tá? Não estou falando mal. Eu tenho em 90. Nós tivemos a oportunidade, né, de trabalhar na Rádio Pá. Poderosa. Rodrigo Goulart, um cara comprometido, fez uma lei de tipologia aqui nas Dados de São Paulo para ajudar. Ele é a pessoa que está entendendo, criando e ajudando a fazer o Descomplica São Paulo, que vai ser uma espécie, vamos chamar de poupa a tempo, para fazer com que você obter um alvará. E vocês percebem que eu tenho uma certa experiência nisso. Bastante. Olha, uma hora de programa não é suficiente para a gente... Uma hora com você, pior não dá. Tem que ter umas 5 horas. Tem que ter umas 5 horas. Essas pessoas a gente tem que falar e agora que já passou a eleição, a gente pode falar... A gente pode falar. A gente pode falar com o coração. Eu tenho que falar que essas pessoas são comprometidas, são focadas, elas entendem o impacto do setor. Graças a Deus, e São Paulo é uma cidade... Eu falo. Eu também sou paulista, meu nome é Paulo e eu torço para o São Paulo. Aí está bem. Aí está bem. Aí está comigo. Eu posso falar. Ninguém vem passar férias em São Paulo. Não, não. Vamos ser bem sinceros. É a capital dos negócios. Você pode vir para um evento e aí ficar para conhecer os restaurantes, para ir nos espetáculos. Nossa gastronomia é ótima. O que o outro comprometido com o setor, Tony Sando, fala muito bem. Ele fala do stopover. Venha e fique depois dos eventos dois dias ou dias a mais. São Paulo é um destino gastronômico, cultural, espetacular. Mas não dá para competir com férias, com a gente escolher uma boa praia ou até mesmo Paris. Vamos ser bem sinceros. São Paulo não... A proposta de valor de São Paulo não é essa. E eu fico muito feliz porque as feiras em São Paulo atraem muita gente de fora. Ah, você me perguntou o número de eventos, mas você não perguntou o número de pessoas. Não. Essas feiras, só essas. Sim. Só essas 1.200. Sete milhões de pessoas. Sete milhões de participantes. Sete milhões. A cidade de São Paulo tem 10. Sim, com toda certeza. Onze, vai. Quase toda São Paulo, né? Quase toda. Ana Cláudia, com quem nós estamos conversando hoje? Nós estamos conversando com Paulo Otávio Pereira, que é diretor executivo da Obrafa. Uma grande entidade aí, já com anos de experiência, que trabalha incansavelmente, Léo, para o crescimento do nosso setor. não podemos esquecer do nosso espaço Canon. O espaço Canon está procurando quem? O que nós queremos trazer para o programa? Estamos procurando influenciadores digitais para participar aqui desse quadro, onde o influenciador digital vai poder expor um pouquinho sobre o seu trabalho, porque também as feiras de negócio, Paulo, também contam muito com influenciadores digitais. e de todos os setores. Todos os setores têm. Então, você é influenciador digital, está convidado, a gente vai aqui passar o nosso contato, que é o 11 947 49 1278, o WhatsApp do Mercado de Feiras, ou então, através do e-mail, imprensa, arroba, mercadoefeiras.com.br. E se eu não mandar uns abraços aqui, eu quero mandar um abraço lá para Medley, da X1, ela é do departamento de marketing, meu abraço para você, viu? A Camila e a Natália, elas são do... Espaço Moriá. Espaço Moriá. Salão de estética, para você ficar mais bonita, o homem também dá aquela ajeitada. Cabelo, manicure. A Lúcia, manicure. E a Jamile, ela é da Duarte Senior Care. Cuida de idosos, parabéns, viu? Nossos idosos merecem todo carinho, toda atenção. Essa história de que idoso vira bebê, é conversa. Eles querem a carinho, serem bem tratados. Aliás, a nossa próxima pauta vai ser sobre... A nossa próxima, sim, com toda certeza. E mandar mais uma vez um abraço para o Paulo Ventura, presidente do... Da Ubraf. Da Ubraf, que teve a felicidade de chamar o P.O. só para cuidar e o que você fez. Eu que tive felicidade de trabalhar com ele. O que eu estou tendo? Mas ele deve ser um homem muito feliz e o que você fez com a feira hoje? Ela é um passeio para o Paulo Ventura. Ela é. É verdade. Você quer ir na feira, você quer passear, você vai se divertir. Você vê feira, você vê negócio, você compra. Enfim, é maravilhoso. É tudo um conjunto no mesmo local, você tem várias atrações. Sim. Agora, o que eu pergunto, Paulo, nós temos percebido que algumas feiras de nome, feiras fortes, elas estão perdendo um pouquinho da sua quantidade de expositores. Tem alguma... Por que isso está acontecendo? Então, isso é um... Eu estou vendo produtos que não são, me perdoe, tem algumas coisinhas que não são de feira que estão lá. O que é isso? Então, essa coisa de você ver alguns expositores saindo, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que está na pauta de todo mundo, que é o Salão do Automóvel. O Salão do Automóvel talvez tenha sido uma das grandes primeiras feiras que aconteceram aqui nas Dados de São Paulo. A primeira edição remonta a 1958, tá? Então, mais de 60 anos aí. 70 anos aí. Fazendo quase 70 anos, a coisa acontecendo. O Salão do Automóvel tinha esse nome, mas mesmo dentro do Salão do Automóvel você podia encontrar autopeças, você podia encontrar caminhões, você podia encontrar ônibus, você podia encontrar motocicletas. E o que que acontece? Ok, o Salão do Automóvel não existe mais ou pelo menos estão tentando fazer ele voltar. Mas o evento de caminhões vai muito bem, obrigado. O evento de ônibus vai muito bem, obrigado. O evento de autopeças então, espetacular. O evento de moto, assim, quando você vê que uma grande feira, eventualmente, alguma das marcas não está lá, você pode apostar que elas estão em um outro evento, porque elas chegaram à conclusão que talvez aquele público amplificado não fosse o que eles estariam buscando. Então, esse é um processo natural desse setor. No começo, você falava, a gente tinha feiras, vou usar o termo em português, arrasa, quarteirão, que tinha tudo lá dentro. Sim. E aí você vê que... E agulha e caminhão. E às vezes acontece simultaneamente, né? E isso está se especializando e cada feira, cada segmento, cada setor está indo para a sua data, para o seu encontro. Quanto a ter expositores que não fazem parte, aí é gestão mesmo, aí não tem o que fazer. Aí é outra história. Aí é outra história. Mas isso tudo bem, né? Aí é gestão, aí você pode criticar, pode achar ruim. Inovação, Paulo? Não, eu estou com ele, não necessariamente a inovação. Aí é gestão comercial mesmo, que aí cabe a cada chefe, a cada equipe descobrir se o que está fazendo é certo ou é errado. Quando, nas minhas duzentas e poucas feiras que eu tive a gestão, eu tinha o cuidado para que isso não acontecesse. Porque exatamente esse tipo de percepção que você está tendo a percepção que qualquer pessoa que vai na feira tem. Então, eu colocava nas reuniões até de uma maneira um pouco incisiva. Eu sou bem incisivo, não sei se é que você me entende. Para dar certo. Então, eu falava, pessoal, para esse tipo de expositor, nesse tipo de evento, vocês vão ter que me convencer o porquê. Aí, quando eu fazia essa pergunta, acabava na hora porque não tinha motivos para estar lá. Você quer fazer? Fica à vontade. O senhor se sente seguro hoje em me dizer, vocês começaram logo após pandemia, em 22, o senhor se sente seguro hoje de dizer do semestre, do segundo semestre de 22 para o primeiro de 23, o crescimento que houve pós pandemia e também a previsão do ano de 23 e 24, já atendeu a expectativa de 22 para cá? Então, você olhar um ano como 22 que primeiro se esquece. Então, vamos olhar 23. Isso, 23. 24 a gente não acabou, então eu consigo te fazer a comparação primeiro semestre de 23 com primeiro semestre de 24. São dois anos sem influência. Sem influência. E é primeiro semestre, a gente sabe que tem eventos que acontecem no primeiro semestre, não acontecem no segundo, o calendário é diferente. eu estou falando de batata com batata. Ok. O que aconteceu 23 com 24? A gente teve, pasmem, 10% a menos de quantidade de eventos. O que que é isso? A bolha pós pandemia no início de 23. Um reflexo. Naquela época tinha evento represado, reagendado, cancelado, o que aconteceu? Então, 10% a menos de eventos no primeiro semestre de 2024. Esse é o lado, não vou dizer ruim, mas é um fato. Agora, o lado bom, 10% a mais de pessoas nos eventos. que é a tendência, ou seja, nós estamos comprando com 23, que já era uma época de bolha, e já estamos com 10%. Então, assim, eu que vou a três, quatro feiras por semana, é normal, agora estamos com três pavilhões, o ano que vem eu vou pegar o quarto, estou tendo que mudar de lugar, porque aqui ficou pequeno. o RD Summit que está acontecendo lá no Expo Center Norte essa semana, há dois anos atrás ele acontecia em Florianópolis, agora ele está acontecendo em São Paulo, porque a infraestrutura que o cara tem para botar 20 mil pessoas no local, ele precisa vir para cá. Então, assim, esse setor está crescendo muito nesse lado. As pessoas valorizaram o presencial, todo mundo tem uma feira para chamar de sua, porque você está no setor e todo mundo tem uma feira para chamar de sua, então as pessoas estão indo mais. Agora, a quantidade comparado com a bolha de 2023 foi menor. Agora, você me perguntou, o ano 24 com 25, eu acho que tanto o número de eventos por causa das novidades, quanto o número de pessoas 24 com 25 vai ter um crescimento também de 10%. Se a gente pensar que o PIB está crescendo nos últimos anos 3%, eu posso falar de boca cheia que a gente cresce três vezes mais que o PIB do país. Qual é o setor que está com essa taxa de crescimento analisada? Não acredito. Três vezes mais que a taxa do PIB. Então, assim, por quê? Porque tem evento novo, porque tem gente que não ia em feira e resolveu ir. Tem espaço novo abrindo que está atraindo, como o AMB que se inaugurou e está atraindo novas feiras. Então, é um crescimento que não é só o crescimento em si, é crescimento mesmo, é coisa nova acontecendo. E isso, eu só tenho que fazer palminhas assim, sabe aquele grupinho do WhatsApp que você manda palminhas? E os pequenos, antigamente a gente falava, feira de negócios serve para grandes marcas. Não, hoje a gente observa os pequenos empreendimentos, pequenas empresas que também participam. Sim, hoje é praticamente impossível você ter uma feira que não tem uma área de startups. Exato, toda feira vai ter uma área de startups. Toda feira tem startups. o próprio Sebrae também disponibiliza o Sebrae um parceiro impressionante. Todas as feiras, a gente quer parabenizar aqui o Sebrae, porque dá essa oportunidade para os pequenos divulgarem os seus produtos, os seus serviços. E hoje a mídia televisiva está chamando para você comprar do pequeno também. Sim, então, há um investimento maior. Eu sou fã do sistema S, o Sebrae é uma das coisas mais, como é que eu posso dizer, profissionais que tem nesse país aqui, dá gosto de ver o trabalho do Sebrae. Eu tive no mês passado a convite do Sebrae num associado da UBRAF, que é o Centro de Eventos do Pantanal, que é do Sebrae, ele fica na cidade de Cuiabá. Mato Grosso. E lá eles convidaram, então, os promotores de feiras daqui de São Paulo, do Brasil todo, para irem conhecer as reformas que eles fizeram no Centro de Eventos do Pantanal. E a gente foi lá conversar, porque lá é um hub do agronegócio. E só falar a palavra agronegócio nesse país não precisa dizer mais nada. Então, eles estão lá se posicionando como um local, porque tem aeroporto, Cuiabá foi sede da Copa do Mundo, tem uma série de hotéis, a estrutura está toda lá. Então, assim, você posicionar eventos do agronegócio é o trabalho que a gente está conversando com o Sebrae. Realmente, dá gosto ver o pessoal do Sebrae atuando junto ao setor, eles são muito bons. uma pergunta para você, o cargo de diretor, ele é vitalício? Não. Então, essa resposta era interessante, porque você é a favor da mulher também, né? Sim, tem duas coisas, o primeiro é os membros do Conselho de Administração da Ubrafe, que são, então, os gestores dessas 100 empresas. Não são de 100, porque tem 10 pessoas. Então, essas pessoas são os CEOs de líderes de mercado. Essas pessoas o Conselho se alterna. Hoje, a gente está quase com 50% de mulheres no Conselho, a nossa intenção é ampliar, e a Ubrafe, em 38 anos de história, são 38 anos de história, nunca teve uma mulher presidente do Conselho de Administração, tá? O meu cargo, eu sou o diretor executivo, eu toco o dia a dia da associação, mas esse Conselho de Administração é realmente onde está o poder e essas pessoas é que desenvolvem as atividades futuras. Então, é o compromisso que o Paulo Ventura, atual presidente do Conselho de Administração colocou, de em breve, muito em breve, proximamente, vamos lá, vamos trabalhar para isso, que finalmente uma mulher, e tem várias, muito competentes atuando no nosso setor, seja pela primeira vez em 38 anos presidente do Conselho de Administração da Ubrafe. Então, esse é um compromisso da atual gestão gerida pelo Paulo Ventura, para que no futuro a gente tenha e já temos candidatos. E uma das nossas satisfações, foi participar do Prêmio Caio. O Prêmio Caio, com certeza. Você sabe quem mais ganhou? Você sabe quem ganhou? Quem? P.O. P.O. Não é só o Oscar, você ganhar o Oscar. É, é o Oscar, é a sua quantidade. Na verdade, ele seria o Oscar do setor. um bom paralelo do setor. Parabéns, viu? Não, mas eu, assim, foi um reconhecimento da Expo Retomada, né? Sim, foi o que aconteceu. E eu falei, eu estou, por enquanto, eu estou com o meu índice de aproveitamento muito bom. Graças. Porque eu fui indicado uma vez e ganhei uma vez. Pronto. Eu estou com 100%. 100% você está aí, eu ia falar isso agora. Melhor impossível. O Indico, e você assistiu. 100% de aproveitamento, que jogador que tem esse jogo? Mas eu vou valorizar ele, ele sabia para quem. Ele sabia, ele sabia. Eu acho que, assim, para mim, eu falei, eu conversei isso com o gestor, lá com o Sérgio Junqueira, eu falava, independente de ter sido indicado uma vez só, vamos dizer, o peso, a simbologia do prêmio Caio que eu ganhei por causa da retomada, eu acho que vale por 10, né? Sim, sim. Porque foi um reconhecimento do setor, de uma atividade que eu fiz, sem fins lucrativos, respondendo a uma pergunta do meu amigo finado, Fernando Lumers, quando estava em casa. Então, para mim, tem um ganho emocional muito grande, independente da quantidade. Eu falo, prêmios a gente não tem que olhar pela quantidade, prêmios a gente tem que olhar pela qualidade. E esse, realmente, eu olho pela qualidade dele e agradeço a todo mundo que, sei lá, acho que foi votação, né? Mas o trabalho do Paulo é tão fundamental que eu tenho um netinho de 8 anos, né? Vamos no shopping, no Center Norte, Bobo? Então, assim, eu vejo. É, a família é bom. Eu vejo que é isso, esse é um setor que não está baseado em contratos, em ideias, ele é um setor que está baseado em relacionamentos. Ele é um setor que está baseado nas pessoas. Por isso que a BRAF tem essa proeminência de ser uma entidade forte, porque lá a gente tem pessoas que são do setor óbvio e que elas se conectam, elas se relacionam, e isso que dá um prazer muito grande. Eu gostaria só, eu tenho o nosso tempo que está curto, mas eu queria rapidamente, já deu sinal, mas rapidinho, para falar de uma feira super importante, promovida pela própria a BRAF, com o apoio de entidades do setor, que é a Experience Expo, que aconteceu a primeira edição esse ano em agosto, que já foi um sucesso, e o ano que vem também promete aí um crescimento enorme, né? Um grande crescimento. O que o Paulo me pediu, ele falou, como é que uma associação que trabalha com eventos e tem 38 anos nunca fez um evento? A gente nunca tinha feito uma feira. Tinha feito, talvez, um congresso, uma coisa muito esparsa, assim, numa história de 38 anos, nem é tão relevante. Mas daí a gente foi buscar fazer uma feira onde estava o setor, a gente sabe que daí o assunto pandemia já não era mais, deve ter outras pautas para serem discutidas. Então foi no Distrito Anhembi, foi praticamente o primeiro evento a inaugurar o Distrito Anhembi, e a gente foi, foram dois dias com 3 mil pessoas, foi muito bom, e o ano que vem vai ser no Expo Center Norte, porque a ideia é que esse evento seja, ele rode, né? Não pode acontecer duas vezes no mesmo local, e só vai acontecer nas idades de São Paulo porque é a segunda edição. A terceira, para mim, já vai sair de São Paulo. Vai acontecer no Expo Center Norte dia 9 de dezembro, e isso vai ser, então, a segunda edição. Maravilha, né? É isso. Paulo, eu resolvi o nosso problema aqui. Nós vamos terminar o programa, nós vamos almoçar com você e continuar a entrevista lá. muito bom. Obrigado. Eu quero, infelizmente, né? É infelizmente. Foi muito rápido, foi maravilhosa a sua participação. Nos enche de alegria, com certeza o nosso internauta lá está vibrando. Como o promotor ou alguém do setor que ainda não está cadastrado, que não tenha o BRAF na vida dele, deve fazer para... www.braf.com.br Tem todas as informações lá no site. É tranquilo ele entrar, é fácil. Isso, a gente hoje... Tem algum critério? Existe algum critério? Não, acho que o critério é mais a gente entender que tipo de evento, né? A gente tem várias associações do setor, então a gente tem que ter certeza que aquela empresa representa a cadeia de valor com foco no negócio. Se vier uma empresa promotora de shows, eu vou falar, olha, não sei se é aqui, tá? Mas não vai sair de lá sem uma resposta. Pois é, uma feira, um congresso, uma vênia, um fornecedor especializado que é o transsetor, são todos bem-vindos. Eu estou em processo de expansão e de nacionalização. A minha missão é ter pelo menos um associado em cada estado brasileiro, o que não é uma realidade ainda. A gente só está em 18, então tem um trabalhinho para fazer. Paulo, meu querido P.O., eu quero te agradecer do fundo do coração a sua presença, muito nos enobrece e com certeza você virá outras vezes. Se for convidado, estaria aqui com prazer. Obrigada, P.O., também eu quero agradecer toda a equipe aqui da Canon, a equipe também da assessoria de imprensa da Obraf, a Ana, toda a equipe. por... E ao Francisco que dirige toda. A Francisco, Gustavo, André, Andréia, toda essa equipe que nos recebeu aqui. Espero que você tenha gostado. Para nós foi um imenso prazer e que você volte outras vezes aqui. Falar sobre o que a gente é apaixonado é uma delícia. Vai ser, vai ser. Muito obrigado. Tive ao reconhecê-lo. A você, internauta, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Continue nos prestigiando. A gente trabalha pra você. Leva a informação que você precisa do jeito que você entende. É isso mesmo. Estamos indo embora. Obrigado mais uma vez pelo apoio, por esse trabalho que a gente vem realizando. E esse é o caminho. Esse é o caminho. Até a próxima, se Deus quiser. Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.